A Kuro Games postou o resumo da 1.1, apresentando todos os banners de eventos e conteúdo que vai chegar pra gente. Então bora conferir todo esse conteúdo, sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nendryfering Waves. Esse daqui é aquele vídeo de resumo, né? Porque a própria Kuro Games já apresentou todos os banners do que vai chegar aí na 1.1 e a gente vai comentar sobre, porque até mesmo eles não anunciaram nenhuma live até o momento. Será que vai rolar aí uma live no domingo? Qual foi a última vez? Ou eles vão fazer alguma live aí dois dias antes? Seria aí na quarta-feira da semana que vem? Terça-feira? Não dá pra saber. Até o momento a gente não tem informações sobre live. E a gente tá criando essa expectativa, né? Porque a gente sabe que eles estão bem copiando aí a Royal Vest também. Mas não quer dizer que eles têm que copiar toda a estrutura da Royal Vest. Se eles não tiverem interesse em fazer live, eles não fazem, né? Então a gente vai verificar se eles realmente vão fazer essa modalidade que a Royal faz de fazer live pra toda a atualização ou não. Já começando a ter essa expectativa ou tirar essa expectativa quando chegar aí a 1.1. Semana que vem a gente já vai ter a resposta, porque é na próxima sexta-feira da outra semana que vai chegar. Vulgo daqui nove dias. Então bora lá. Esse aqui então é o banner da atualização, tá certo? Então temos aqui o Prota masculino, temos a G.C. toda estilosa com o Jué e também a Shang-Chi ali atrás, né? Afinal de contas a Shang-Chi vai fazer parte da segunda metade da atualização. Então fica em destaque sempre o personagem principal, né? Que vai estrear aí a atualização, que no caso é a G.C. Então essa aqui é a prévia. Teremos aqui então um novo mapa, né? Então o novo mapa, ele vai pegar essa vibe meio neve e também vai ter essas plantas pra contrastar com vermelho, um vinho. É bem legal o mapa, né? Pra quem já viu aí os spoilers de vídeos e tal. Tá bem bonito, mas vai dar aquele contraste bem grande devido que a gente não tem partes nevadas até o momento na 1.0. Então vai dar essa estreia aí de um mapa branco. Teremos então as próximas personagens. Então semana que vem vai chegar a G.C. aí pra gente, tá certo? Já tem aqui o guia de preparação dela também. Pra quem quiser mais informações sobre ela, fica à vontade também pra dar aquela conferida. E continuando, 4 semanas depois vai chegar a Shang-Chi pra gente também. Eu já tenho aqui o guia de preparação no canal pra quem tiver mais interesse sobre ela. O que farmar, por exemplo. Personagens que podem ter sinergia com essas duas também. Eu comento um pouquinho mais até mesmo sobre as armas. Quais seriam as armas interessantes para usar também nelas. Tá certo? E o material de farm pra elas. Continuando, teremos suas armas 5 estrelas. Então aqui é a arma da G.C. É uma espada grande. Espadona. E a espada da nossa Shang-Chi. Que é uma espada normal. Que dá pra usar aí no prota, por exemplo. A da Shang-Chi. Quem pegou a espadona do Dian, talvez poderá utilizar se não conseguir pegar a espada dela. Tá certo? Continuando, nós teremos aqui então a próxima parte. A campanha principal. Teremos aí continuação da campanha principal. Até mesmo pra explorar o novo mapa. A gente deve conseguir explorar o novo mapa fazendo aí a campanha principal. Então já fica aquela calma. Pra quem ainda não finalizou aí a campanha principal. Tá procrastinando a campanha principal. Dá uma corrida, né? Até a próxima sexta-feira pra quando chegar a atualização do game. Pra você não ficar travado. Porque você quer conhecer aí o novo mapa. Mas ainda não terminou a campanha principal. Também teremos a missão da nossa amiguinha. Qual o nome dela? Shang-Chi. Aparentemente a gente só vai ter a missão de personagem da Shang-Chi. Não da Jin-Chi. Não sei ao certo sobre isso. Mas a gente não tem o banner com a missão da Jin-Chi. Jin-Chi já foi um pouco apresentada aí na 1.0. Deve ser apresentada ainda na missão principal. Tá certo? Então talvez por causa disso. Eles não quiseram colocar ela como ter um evento da sua missão. Que eu acho que o Paia poderia ter aí. Porque a gente gosta de recompensas também. Mas enfim. Aqui tá a informação de todos os Ecos. Pra quem já viu o vídeo de spoilers. Já sabe aí. Pra que que é cada Eco. Eu não tinha revelado as imagens dele. Pra sei lá, né? Se a Kuro vai dar strike ou não. Embora não está dando. Mas se do nada ela quiser dar. Ela dá strike. E eu perderei o meu canal. Ela pegando três vídeos com conteúdo de strike. Mas esses aí são todos os Ecos, tá? Então nós teremos aqui quatro Ecos de custo 1. Três Ecos de custo 3. Ou seja, elites. E que dá com limitações de farm, né? Diário. E também temos um Eco de custo 4. Que é o Jue. Que vai trabalhar aí com aplicação de dano de ressonância. Ele parece ser interessante. Vamos ver como que vai ter a sinergia dele. Eu acho que ele vai ser uma opção interessante. Tanto pra Shangli. Quanto para a Jin Si. Eu não consegui encontrar aquele Eco ideal. Para as duas. Já que o kit skill delas é um tanto de dano aleatório, né? Daria para usar aí um genérico de dano de supremo também para elas. Ou um dano elemental. Mas no caso o Jue parece que vai ter uma sinergia principalmente com a Jin Si. Que faz sentido. Eles fazerem um Eco. Que faz para a Jin Si ser o ideal. Afinal de contas, ela tem um Lero Lero ali com o Jue. Como a gente já sabe, né? E esse aqui, o de gelinho. É o que tem do novo puzzle que eu apresentei no vídeo de ontem para vocês. Que a gente tem que ficar quebrando as paredes congeladas, né? É esse Ecozinho aqui que a gente vai ter, né? Então, seria isso. Aí vocês me perguntam. Ney, você falou que são oito Ecos aqui? Eu sei contar. São sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É porque esse Lobo aqui, ó. Lights Crush. Ele vai ser duas versões, tá? Então, é por isso que eles apresentaram o set aqui. Porque é só mudança de paleta de cores. No caso, esse aqui tem um destaque. Que no texto dele, ele parece que a gente vai conseguir correr no mapa. Se eu não me engano, por 10 a 15 segundos. Igual é o Jinete lá, o motoqueiro. Então, isso aí pode ser interessante para a gente andar melhor. E explorar melhor no mapa também. Então, gostei dessa vibe dele. É o único que tem um diferencial de exploração de mapa, tá certo? Continuando, teremos aqui a parte dos eventos, tá? Eles não deram detalhes do que serão os eventos, né? Eles deram um pouquinho de informações no vídeo de ontem. No vídeo de ontem, eles comentam no post que eles fizeram, né? Não apenas sobre os eventos, mas um tanto de otimizações que eles pretendem incluir. Pretendem incluir não, né? Eles falaram que vão incluir na 1.1. Se vocês não viram esse vídeo, eu vou deixar nos cards, tá? Só para não ficar repetindo tudo que eu disse ontem no vídeo. Mas eu vou dar aquela explorada aqui só da parte dos eventos, que é o que está o conteúdo aqui desse vídeo. Que é dessa postagem que eles colocaram hoje. Então, o Tales from Alguma Coisa é um evento de exploração. Eles não falaram exatamente como que seria, mas algum evento talvez da gente procurar alguma coisa. Da gente ir em algum ponto do mapa para completar o evento. É um evento de exploração, né? Ou seria mais ou menos um caça-tesouro, ou conversar com alguém. Enfim, igual a gente já teve aqueles eventos, as missões verdes. A gente tinha que ficar indo em vários lugares na atualização 1.1. Pode ser alguma coisa dessa vibe, tá? E também temos o evento de fotografia. Que eles falaram que esses dois eventos são com foco para você conhecer esse novo mapa, ok? Então, esses dois eventos ficariam mais ou menos na vibe de exploração. Porém, esse aqui é para tirar foto. E esse aqui seria outra forma de exploração. O total desses dois eventos seria 800 asterisks e não 800 asterisks para cada evento. Então, deve ser 400 asterisks para cada evento, especulo eu. Mas se for 800 para cada evento, melhor ainda. Mas pelo que eu entendi na postagem, é 800 nos dois aqui, tá certo? Temos aqui, então, o reset, né? Do... Como que fala isso em espanhol? Como está em espanhol, né, galera? Deixa eu ver como é que chama aqui em espanhol. Profundezas do reino ilusório. Então, teremos o reset. Então, para quem ainda não finalizou, tipo eu, tenta coletar aí as recompensas. Só tem uma semana aí para fazer. Para pegar aí o reset e agora farmar todas as recompensas. Talvez esse reino ilusório seja resetável por atualização. Ou seja, a cada seis semanas. Eu acho que é uma duração muito longa, né? Para ser um conteúdo aí resetável. A gente fica com poucos conteúdos resetáveis com menor tempo. Vamos ver se eles vão fazer esse conteúdo aqui também ser de 42 dias. Mas, enfim. Se não vai só apenas uma única vez, eles poderiam colocar mais outros conteúdos desafiadores para a gente também. Teremos aqui um de batalha, um evento de batalha. Com o evento, pelo que eu vi aí, de spoilers. Que eu trouxe no vídeo de spoilers para vocês. Que a gente vai ganhar pontuação por derrotar inimigos. Por tempo e também por habilidade, né? Que eles falaram que a técnica aqui é não tomar dano, esquivar e tal. Que a gente vai pontuar para ganhar aí todas as recompensas. É um evento, literalmente, de batalha. Não temos informações mais sobre se é cada dia vai ter um desafio. Não temos informações sobre datas aqui também. Mas eu acredito que deva chegar já no... Não sei se vai chegar no início da atualização. Porque a atualização já vai vir com modo história, né? Para a gente fazer. E, é, poderia chegar já junto porque não vai ter muita coisa para fazer. Vai ter o ilusão aqui para a gente fazer também, né? Porque o lance é que eles colocam tudo no início da atualização. O que acontece? Depois a gente fica cinco semanas sem muita coisa para fazer, né? Ainda mais que a atualização vai chegar numa sexta-feira. Então, a galera que tem um tempo aí para jogar no sábado e domingo. Já faz tudo. E aí fica aí cinco semanas sem muita coisa para fazer. Já que, aparentemente, as atualizações também vai ser o padrão roio de seis semanas. E, para fechar, temos um outro aqui que eles não tinham avisado, né? Isso aqui já é um evento novo. Que eu acho que é uma roleta, né? Você deve, talvez, entrar aí um dia. É, quer dizer, diariamente você deve roletar uma ou mais vezes aqui. E aí vai sair as recompensas. Então, temos caixinha, temos as tricks, temos XP, temos afinação. Temos o overplate, né? A estamina aí do game. Para quem joga em espanhol, o nome fica como o quê aqui? Ondas, o quê? Placa ondulada. Então, vamos ver se vai chegar alguma legenda também. Eles não falaram nada sobre legenda. Tinha saída aí nos arquivos do game que a galera que faz data mining. Ou seja, olha aí os arquivos do game. Fala que eles vão acrescentar aí oito línguas. Mas, eles só vão acrescentar se já tiver a legenda pronta, né? Se não tiver a legenda pronta, eles não vão acrescentar. Então, não sei se ainda vão acrescentar. Porque estava lá que, das oito línguas, o português está incluso. Eu nem sei se é português Brasil, né? Eu espero que sim. Eu espero que eles não coloquem português Portugal. Porque, se não, é melhor do que espanhol. É melhor do que espanhol. Mas, dá para confundir uma palavra ou outra, inclusive, né? E, obviamente, como todo jogo gacha de roleta. Lembrando que aqui a probabilidade não é dividida pela quantidade. Que é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Pega sete e dividir por cem. Que daria aí um pouco mais, sei lá, doze, três por cento. Vamos ver aqui a calculadora, né? Cem dividido por sete. Daria aí quatorze por cento para cada item. Não, aqui, normalmente, os piores itens têm o drop rate mais alto. Então, o gold deve chegar lá nos 30%. Se for pouco XP, eles vão dar aqui uns 10%. Se for, tipo, 50 strikes, eles vão colocar 5%. Normalmente, as roletas têm um drop rate pré-fixado. Não é você, como posso dizer, achar que a recompensa é igual. Ao menos que as recompensas fossem equivalentes. Mas a gente sabe que gold não é aquela coisa que a gente gostaria de pegar aqui do game, né? Fala sério. Então, é baseado em tão bom. É, menos o drop rate vai ser também coisa já padrão para quem joga aí vários gachas, tipo eu. E assim, acaba o post. E esse aí seria todo conteúdo? Não. Tem mais conteúdos também, como eles falaram, que teremos aí, se eu não me engano, dois eventos de drop dobrado, né? Temos aí o drop dobrado de echoes, que eu não sei como eles vão fazer esse drop dobrado de echoes. Se a gente vai pegar um echo e ele vem duas vezes, por exemplo, né? E é isso. E outra coisa também que eles não falaram é que a gente deve ter aqui, né? Que vamos ter o evento do drop de XP em dobro, né? Você pode dropar lá no carinha do XP de arma, de personagem e de gold. Eles também falaram que vai ter igual a gente teve e deve chegar aí no final da atualização, lá para o banner da Shangli também. Eu acho que isso tudo aqui deve chegar no banner da Jin Si. Ou seja, a maior parte da atualização chega aí na primeira semana e vai picando um conteúdo ou outro, deixando aí as demais semanas bem mais paradinhas. Como a gente já está tendo aí, né? Nessas duas últimas semanas aqui do game. O game vai ficar por muito mais tempo, porque essa semana, essa primeira atualização, né? A 1.0 foi reduzida uma semana antes. Acredito que, estrategicamente, já que daqui duas semanas vai chegar o ZZZ. E para quem não sabe, eu tenho um canal de ZZZ, tá? Fica um link na descrição. O canal chama Nem Game, tá certo? Dá uma colada lá se você também está hypado em jogar o ZZZ. Eu estou trazendo aí, atualmente, uns três vídeos por semana. E aí, lá a gente está batendo aquele hype também do ZZZ. Quando você estiver aí bem paradão aqui no Ifering Wave, você poderá jogar outros jogos. Porque o ZZZ, inclusive, como segue essa temática do Ifering Wave também, também vai ser paradão e ele tem bem menos tempo de farm, né? Lá a gente não fica procurando Ecos. Então, consequentemente, a gente vai ficar menos tempo logado lá no ZZZ. Fora que não tem a exploração. Então, deixa o jogo muito mais rápido de farmar, já que ele é só focado em combate, tá? Tá hypado com o ZZZ? Cola lá no outro canal também, que vai ser um prazer recebê-los lá. Mas é isso. Esse, então, foi todo o resumo do conteúdo da 1.1. Então, comenta aí o que você achou que está dentro das suas expectativas, né? Principalmente a galera do Genshin, né? Que eu não joguei Genshin, mas eu jogo Honkaistawail da Royo. E está bem padrãozinho aí o conteúdo que eles estão introduzindo aqui, comparado com o que eu já recebo da Royo. Ainda é um conteúdo que eu acho muito escasso, ainda mais pelas atualizações demorarem demais, né? Seis semanas. Tanto isso aí é uma coisa que o Ifering Wave e a Kuro Games poderia melhorar comparado a Royo, já que eles estão espelhando muitas coisas aqui comparado a Royo. Eu que jogo outros Gats, eu já joguei outros Gats também. Tem muita coisa acontecendo em pouco tempo. Sempre temos algum evento ativo para forçar a gente a logar e não perder todas as recompensas. E não logar só para ficar pegando recompensas diárias também. Estou sentindo falta disso também aqui no Ifering Wave, como eu tenho no Honkaistawail. E possivelmente eu vou ter no ZZZ, afinal de contas é a mesma forma que eles planejam utilizar no ZZZ, pelo que eu já joguei aí no Beta 3 e a minha expectativa por todos os games da Royo, inclusive. E eu espero que eles possam melhorar essa parte dos eventos aqui do Ifering Wave, que se não, vai ficar nessa parte aí igual a gente já está, né? Principalmente quem começou a jogar aí nos primeiros dias, que não tem muita coisa para fazer atualmente, né? Não que eu ache um problema nisso, né? Quanto menos tempo forçando a gente jogar, melhor, porque eu não tenho muito tempo para jogar, né? Mas é isso, galera. Esse então foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Deixe aí o que você está achando aí do resumão da 1.1, pelo menos que já foi espalhado oficialmente, fora os dois eventos de drop em dobro que eu citei aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui!